E aí, ziqueiras lindas? Bora pra dica de hoje? Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre musicalidade. Mais especificamente sobre os 8 musicais aplicados à base no contratempo. Então, normalmente quando a gente vai dançar, a gente dança em contratempo. Já tem um vídeo falando sobre isso, tá? Qualquer coisa corre lá pra entender melhor. Então, vou fazer a base em contratempo. Tem, contra, tem, contra. Tem, como algumas pessoas chamam, 3, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se eu fosse aplicar a contagem dos 8 musicais dentro desse contratempo da base, como ficaria? Pensando que o 1 da música vai casar com a minha direita indo à frente, tá? Ficaria assim. Eu vou fazer isso demonstrando na música e cantando pra vocês. E vocês vão perceber que normalmente na virada, a virada da música, no momento que entra o instrumento, sai o instrumento, ou tem alguma mudança no som, é sempre no 1, tá? Vamos lá? Bora mais. Maestro. Solta aí a música. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 muito você pensando em musicalidade, ok? Se você gostou da dica de hoje, não esquece de curtir, compartilhar com as amigas, me seguir nas redes sociais e se inscrever no meu canal lá do Youtube, não esquece de colocar no sininho lá para toda vez que surge um vídeo novo você ser avisado. Um beijão e até a próxima!